Hoje a gente vai assistir as artes proibidas dos Smiling Creators, né, Gu? Gente, eu acho que o Gu virou essa pelúcia, então eu preciso da sua ajuda, bora lá! É só você deixar aquele super like e se inscrever no canal, aí o Gu volta! Então bora lá! 3, 2, 1, deixa o like e se inscreve! Gu? Ah não, esse é o que? Tinep! Eu quero o Gu de volta! Eu acho que vocês não deixaram like suficiente, então bora lá! 3, 2, 1, deixa o like e quem não deixou? Gu! Eu... Ai, meu Deus do céu! Cheguei! Finalmente! Demorou demais, mas agora vamos ver as artes proibidas! Olha só! Já sei, são os Smiling Creators rejeitados, esse é o Tireless Tiger Toy! Gente do céu, o Tiger... Gente, ele é vermelho ou é laranja? Ele é o tigre! Eu perguntei cores, meu querido, não perguntei animais! Ele é vermelho, vermelho fogo! Ai, gente! Esses rejeitados, eu entendo porque que eles são rejeitados! Eles parecem um pouco mais assustadores do que os Smiling Creators normais! Tipo, essa daí que você tá segurando! O que que é essa? Essa é a Pikipig, que é um Smiling Creators normal! Por que que a minha Craft Corn parece maior que a Pikipig? Porque ela comeu mais! É a Pikipig! É porque você tá segurando lá atrás! Ah, entendi! Galera, pra quem não sabe, os Smiling Creators rejeitados são todos os Smiling Creators no qual não estão presentes em Pop Playtime 3! Que eles foram dispensados por algum motivo! Ou seja... Talvez eles eram raivosos, talvez eles eram defeituosos, ou talvez eles tinham grandes problemas com humanos! Ou seja, eles foram os rejeitados dos Smiling Creators! E agora a gente tá fazendo... A gente não, né? A gente tá vendo! Mas o monstro, ele tá fazendo a parte do rabinho dele e também das pernas! E, gente, não sei se vocês viram ali o rosto dele, mas é assustador em comparação, por exemplo, ao Catnap! Nossa, olha o jeito que ele é! Por isso que ele foi rejeitado, porque ele é muito danoso às pessoas! Mas agora é o Roadtex! Mas os outros também são! Os outros também são! Gente, esse também é vermelhinho! E ele é o quê? Roadtex! O que é um Roadtex? Não sei! Que animal que é esse? Parece ser um... Uma salamandra! Gente, esse é o Rex não sei o que lá! Vamos ver o Rex! Vamos ver como que ele é feito, galera! Ele parece ser, sabe, um sapão! Ele parece sabe quem? O quê? O xerife Toadster! Verdade! E isso aí, o que é isso? Parece ser um cisney! Hã? Da onde você tirou isso? Cisney? Aonde você tá vendo o cisney? Não, mentira! Não, cisney não! Na verdade, ele parece ser um canguru! Meu querido, o nome dele é Rex! Você acha que ele é o quê? Dinossauro! Ele é um dinossauro! Olha só todos os Smiling Creators rejeitados feitos em caneta 3D... Caneta não! Em impressora 3D e depois pintadinhos com tinta! Gente, eles são muito diferentes! Olha só como que eles são! Olha o Tiger de novo! Gente, eu gostei desse! Ele ficou fofo nessa versão... Que da hora, hein? Na versão que não é assustadora! Porque a versão assustadora é essa daí! Meu Deus do céu, ele parece o bicho do Cheetos! É verdade! Mas agora a gente tá desenhando... Qual é esse personagem que carrega em seu elo um negócio... Elo? Aqui, ó, isso aqui é um elo! Colar! Em seu colar, ele carrega o quê? Uma flor de lótus! Nossa, mas você precisa ir pra escola! Isso é um trevo de quatro folhas, né? Um trevo de quatro folhas! Qual o nome dele? Qual o nome dele? É o Tiger! Não sei o que ela... É o que você acabou de ver, menino! A memória tem que ser trabalhada! Ah, entendi! E aí, gente, ele tá fazendo do lado a versão humana! Ou seja, o Tiger, na verdade, é a Tiger porque virou uma menina! Entendi! E ela tem muita sorte, galera! Porque pra quem não sabe, esse símbolo aí de trevo de quatro folhas, na verdade, simboliza a sorte! E um trevo de três folhas simboliza o... Sortinha! Ah, acho que é azar, se não me engano! Azar? Nunca vi falando isso que significava azar! Tudo bem, o trevo de quatro folhas é sorte! É sorte! Eu nunca consegui encontrar um na minha vida! Você já encontrou? Eu já encontrei um! E onde tá? Tava na grama! E onde tá agora? Nem deu e sabe! Virou, virou... Virou, virou, virou pó! Virou pó! Mas, gente, eu amei essa versão e agora a gente vai ver do Crocodilo! O Crocodiger! E ele tem... Não, Gu, peraí! Você tá chamando o Crocodilo de tigre? Que Crocodiger? Tá bom! É o Crocodilo, galera! E ele é uma versão na qual ele é um menino, galera! E vocês podem ver que, basicamente, o colar dele é uma estrela! Isso quer dizer que ele tem várias estrelas! Gente, agora falando em Smiling Creators, olha só que fofinhas que a gente tem aqui! Estou com a Craftcorn e o Gu com a Pikipig! E também temos o Catnap e, na verdade, todos os Smiling Creators que você encontra lá na nossa loja Guiju Toys! Ó, ela tem até um rabinho, galera! Se liga nisso! Todos eles têm! Todos eles têm! Todos têm! Meu Deus, não mostra isso pra eles, não! Não pode mostrar assim! E, galera, se você ficou interessado nas nossas pelúcias, você vai clicar no primeiro comentário fixado que tem um link lá pra nossa loja Guiju Toys! Mas, só clica quando o vídeo acabar! E o que mais? É isso! Não é isso, pessoal! Chama seu pai, chama sua mãe e mostra a nossa loja! E mostra a sua pelúcia favorita! Eu tenho certeza que ele vai te dar de presente! E tem um cheiro, sabe do quê? Do quê? Chicletes! Cheiro de chicletes! Eu amo chicletes! Chicletes! Mas agora, pessoal, olha essa versão! Parece o Hug Wug, só que numa versão aranha, tipo... Hug Wug de seis pernas! Ó, foi o Hug Wug, teve um filho com a Mami Long Legs e saiu isso! Hug Spider! Que loucura, galera! Que loucura! Olha o jeito que ele tá... Não, ó, não é Hug Spider! É Hug Long Legs! Hug Long Legs! Esse vai ser o vilão do Pop Playtime, sim! Hug Long Legs! Hug Long Legs! E, gente, olha só! Na verdade, virou a Hug Long Legs ou a Long Legs Hug! A Long Long Legs! Virou uma menininha! Achei ela fofa! Gente, que amor! E agora pinta, 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 pinta! Que bonitinho! Gente, eu asmei! Eu gostei também desse, porque me lembra muito o personagem que já existe no jogo! Qual? O Hug Wug e a Mami Long Legs! O Hug Wug e a Mami Long Legs! É verdade, é verdade, Ju! É verdade! Que coisa bonita! Eu asmei, galera! Agora a gente vai fazer sabe quem? Sabe quem? O touro! Como que é o nome dele? Tourão! Não, é o Bully... Bully Bolito! Bully Bolito! E se liga só que o colar dele, na verdade, é uma ferradura! Isso quer dizer que ele é um touro! Eu acho que ele nem precisava estar usando essa ferradura pra gente ver que ele era um touro! É verdade, é verdade! E por que que os touros usam ferraduras? Pra proteger a patinha! É verdade, porque eles andam em terrenos muito ásperos! É, na terra, né? Na grama! Na terra, né? É, não sei se isso é muito áspero! E a gente anda de? O touro não... O touro usa isso também? Eu acho que usa, acho que é isso! Pra mim que era só cavalo! É animal que tem casco embaixo! Achei que era só cavalo que ele chegava a usar! Talvez ele vá proteger o casco também! É, protege o casco! Uou! Olha só todos eles! Gente, eu amei! Que isso? O que é isso? Um rabo? Ah, bate lá! Agora é outra arte, galerinha! Vamos descobrir quem esse boneco... Eu acho que é o Sonic! O Sonic? Sonic! Desde quando o Sonic é Smiling Creators? Não sei! É porque ele não é, né? Parece ser o Sonic, hein? Não! Que Sonic! O que é o Sonic, pô? Não tá vendo que é um tubarão, não? O tubarão! É um tubarão mesmo! Isso! Porque os Smiling Creators, eles são animaizinhos, né? Então, tem essa versão rejeitada que é um tubarãozinho! Gente, olha que da hora! Parece o Sonic! É o Sonic! Só que ele tá disfarçado pra gente não reconhecer! Você vê que o colarzinho dele é uma boia? É uma boia, então quer dizer... Ele é salva-vidas! Ou ele não... Ou ele é um tubarão! Ele é salva-vidas, porque só o salva-vidas tem essas boias de salva-vidas! Agora! Olha só! Parece ser a Pig Pig! Pig Pig é você, senhora? Não, mas agora é um rejeitado! Não tem como ser a Pig Pig! A Pig Pig não é rejeitada! Não é rejeitada! Ela é aceitada! Vamos... Ela é aceitada! É a Pig Pig e XZ, certeza! Será? Será que não é outro animalzinho e a gente não sabe? Que animalzinho é esse, hein? Não sei, mas não é uma... Não é um porco! Olha só isso! Ela tá parecendo Lorax! Parece mesmo! Mas não é, não é! Parece ser um rabo! Quem é isso? Go! Ju! Go! Ju! Que animal é esse? Eu não sei! Você tá falando que tá parecendo um rabo! Rabo não é animal! Vários animais têm, ó... Caudas! Ó, ó, ó! Ó, o colar dele é uma... Ela é uma... Já sei! Já sei! É o Leôncio! É uma sereia! Que sereia! Sereia isso! Que sereia o quê? É sereia! Não é sereia não! É sim! É aquele animal! É um boi! É uma sereia! É um boi do mar! É uma sereia, Ju! Boi do mar! Sereia do mar! O que você acha que é? Comenta aqui! Porque o Go! Ele vê tudo errado! Agora estamos fazendo um personagem de cor de cenoura, galera! Será que ele é um tubérculo? Será que ele é uma cenoura? Não sei! Ou ele é uma abóbora? O que ele tá colocando na mão? Ah, não! Mas são animais, né? Smiling Creators são animais! Mesmo os rejeitados são animais! Verdade! E agora tá cortando como se fosse os dentes dele! Ai, que medo! Ele é parente do... Dog Day! Do Dog Day! Só que ele é a Raposa Day! É a Raposa Day! Que isso? Vai colocar o rabo nele! Caraca! Talvez seja a namorada do Dog Day! Vou te ensinar uma palavra que é mais bonita! Calda! Os animais têm calda! É verdade! Eu penso que é rabo, mas é calda! É, porque é meio feio falar essa palavra! Parece calda de chocolate também! Olha só! A Miss Delight está grávida! Eu não acredito! Por que ela ficaria tão grávida? Quem engravidou a Miss Delight? O Mr. Delight! O namorado da Miss Delight! Eu acho que é! E olha o que tinha na cabeça dela! Ela mesma! Gente, olha só! Tem várias partes do corpinho de uma pessoa! Eu já sei! A gente vai criar a Miss Delight! E essa mãe tem raro! Porque olha só! As roupas delas são raras! As roupas delas são raras, Ju! É! Gente, olha só! Tem que colocar cada detalhe para aparecer a Miss Delight! Só que tem um detalhe! O quê? Essa Miss Delight está carregando um bebê! Então eu tenho muita curiosidade para saber como é o bebê da Miss Delight! Como será que vai ser o bebê dela? Será que vai ser o Huggy Wuggy? Será que vai ser bonito? Vamos ver! Porque ela vai revelar no final desse vídeo! É isso aí, galera! E olha só! A gente encontrou dentro desse papel cheio de casinha! Cheio de casinha, não! No papel da casinha, vários móveis! E isso é o quê? É a escola da Miss Delight, galera! Estamos montando a escola da Miss Delight! É isso aí! E a Miss Delight, na sua escolinha, ela dá aula de arte! Porque tem um negócio ali! Ela tem o quadro para ela ensinar a matemática! Eu não queria ser aluno dessa professora, não! Porque ela parece bonzinha! Bonzinha! Boazinha! Mas depois ela fica uma doida! 1 mais 1 é igual a 2! Tá certo! É isso aí! Acertou! Só que a Miss Delight ficou meio brava! Por quê? Piscou a luz! Porque piscou a luz e ela ficou louca! Gente! E grávida! Depois que piscou a luz, tudo ficou destruído! E a Miss Delight, do nada, ficou grávida! Por quê? Ficou um barrigão! Tanto que isso virou uma mesa de cirurgia! Vamos ver a cirurgia da Miss Delight para tirar o bebê! Pertesa que o pai deve ser o Huggy Wug! Por quê? O Huggy Wug é o Huggy Wug! Não, mas a Miss Delight tem namorado! Será? Vamos descobrir! Eita! É uma espinha gigante, na verdade! Ai! Isso não era bebê! Não era bebê! Eita! Que coisa loucura! É a cirurgia da Miss Delight que tem ali dentro! Gente! É tipo como se fosse uma doença! Eu não acredito que a Miss Delight estava grávida! E na verdade, ela tinha uma régua dentro da minha boca! Uma régua, galera! E umas coisas diferentes! Ela está cheia de material escolar na pança! Tinha até uma maçã da Pink Pig! Que coisa nojenta, galera! E está tirando tudo! Oi! Gente! Muito nojento! Eu também achei! Gente! Olha só! Tanta bolinha! Isso aí não deve ser gravidez não! Olha o bebê! Ela realmente estava gravidez de um bebê! Quem é esse bebê? É humanoide! É humano, galera! É filho dela, menina! É humano! E parece com ela mesma! Ai! Eu achei o bebê fofinho! Eita! Mas por que te achos que estava cheio de bolinha nela? Não sei! Não sei! Só que o bebê gosta muito de ursinho de pelúcia! E se você gosta de ursinho de pelúcia também! Vocês vão adorar as pelúcias da nossa loja! E com o Juntóis que tem de Pop e Playtime! Circo Digital! Garfield Human! Rainbow Friends! Five Nights at Freddy's! As Melhores Pelúcias dos Melhores Jogos do Mundo se encontram na nossa loja que se chama Gooey Juntóis! E ela, pra você entrar nela e o primeiro comentário fixado tem um link que vai direto a ela, mas só clica quando o vídeo acabar porque você tem que assistir até o final desse vídeo! Até o final! É isso mesmo! Agora, como não desenhar o nosso querido Catnap e como desenhar ele? A foto da esquerda é uma foto muito bizonha! É, na verdade, pessoal, se você gosta de desenhar também, eu gosto de fazer arte de masquinha, você pode mandar sua arte lá no nosso Instagram que é arroba gu.e.ju e aí a gente pode repostar sua arte! Exato, galera! Então corre lá e vai fazer sua arte pra você ficar mais criativo! É isso aí! E olha só! O que é isso? Uma dobradura? É uma dobradura, galera! O que será que vai sair? Essa dobradura? Ah, talvez uma dobradura? Olha só! Dobrou pra lá, dobrou pra cá! Será que ele tá fazendo um barquinho? Eu acho que é um barquinho mesmo, galera! É um barco viking! Você já aprendeu a fazer barquinho de dobradura? Nunca aprendi! Será que ele vai fazer isso? Ele dobrou um papel a quatro em vários pedaços e você tá ficando maluco! Gente, dobradura é algo muito legal e a única dobradura que eu sei fazer é a de aviãozinho! É mesmo? É verdade! Você sabe fazer alguma... Sem fazer aviãozinho! Você sabe fazer aviãozinho! Eu sei amassar e jogar na cabeça dos outros! Ah, isso não é dobradura? Isso é dobradura sim! E o que ele tá fazendo? É uma dobradura muito difícil! Tem outra dobradura que é bem legal que é a do System! Nunca consegui fazer! Mas a dobradura que ele está fazendo é a dobradura do senhor Catnap! Catnap, gente! E olha só! O mais legal é que dá pra você tentar fazer em casa! E se você tá achando muito rápido aqui no nosso vídeo, não se preocupa! Porque o link do vídeo original tá aqui na nossa descrição e você pode ver com calma! Mas depois de terminar de assistir nosso vídeo! Falou? É isso mesmo! E agora ele se mexe! Gente, é muito legal! Olha essa dobradura faz ele ter várias posições! Que da hora! E agora o que que tem na cabeça? O Bobber Hug comeu o Bubba Bubafante! Ele devorou! Devorou! Virou comida! Virou estômago! Virou almocinho! Por que? O Bubba Bubafante! Ele tá prestes a escapar! Se ele der um pulinho pra fora a gente já consegue! Mas por que ele fez isso? Ah! Porque... Sei lá! Ele tava com fome! É verdade! Não sei se isso foi bom ou se foi ruim! Galera! Por que ele seria bom, meu querido? Eu não sei! Ele devorou o outro! Não bate em mim! Não que você vai tomar dois a cada batida! Não! Eu me defendo! Não! Briga, briga, briga! Não! Sem briga! Sem briga! Sem briga! É só amor! E agora desse lado esquerdo tem o nosso querido e amado Dog Day! Gente! Dog Day como não fazer no lado esquerdo e no lado direito como fazer! É! Olha só a diferença galera! Da esquerda ele tá muito estranho! Já na direita ele tá super realista! Realista? Eu tô achando que tá muito mais estranho! Mas você já viu um gato assim na vida ré! Um gato num cachorro assim na vida ré! Ele está realista como ele parece ser! Ah! Entendi! Como ele é no jogo né? Como ele é no jogo! E agora vários Smiling Creators foram cortados e o que será que vai sair disso hein? Dobraduras digitais! Vamos descobrir! Vamos ver o que a dobradura vai resultar! Que coisa loucura! Que coisa loucura! Eu acho que ele vai usar várias dobraduras e aí cada um vai completar o corpo do outro! Talvez seja isso! E agora ele colocou pra lá e riscou um monte de coisa! Ele colou né? Os cantinhos e agora a dobradura vai fazer muito mais sentido! Vocês vão entender porque né? Eu não tô entendendo! Mas ele tá passando muita cola! O bububufante apareceu! Aí ele tá inteiro né? É verdade! Ele é a ideia! E agora o Hop Hop Scott! Gente olha só! Aí você vai abrindo e vai aparecendo todos os Smiling Creators! Que da hora! Mas agora temos um livro de Pop Playtime! E a nossa querida Miss Delight! Eita! Tá jogando batatinha frita 1, 2, 3 contra as pessoas! A Miss Delight virou a boneca do Round 6! Virou mesmo galera! Que loucura! E temos que montar o quebra-cabeça dos queridos... Tinha que montar o quebra-cabeça antes dela virar... Antes dela virar a cabeça! Olha essa fase! Que fase difícil! Como que você consegue parar lá no triturador? Gente! Tem que fazer a Miss Delight parar no triturador igual a Mommy Long Legs! Quem jogou ouviu Pop Playtime 2! Sabe que o final da Mommy Long Legs não foi nada legal! Foi um final muito trágico! Ela entrou dentro do seu triturador! Difícil né? E agora quem vai entrar no triturador vai ser o Cat Napzinho! O Cat Nap! Não! Não! Mas ó... Eu to torcendo pra... Hmm... Miss Delight! Não! Ele entrou! O Cat Nap entrou e virou só esqueleto! Mas agora a aula da Miss Delight! Tem que conseguir! 3 mais 6 é quanto Gu? 9! 9! Vamos ver se ele... Aê! Boa! 5 x 2 é? 2 x 5! Quanto que é? 3! 4 x 3! 12! Mas gente! Olha só! Agora ela precisa conseguir fazer toda a energia do lugar funcionar! Será que ela vai conseguir? Só que tem vários cards! Você tem que fazer exatamente como card! Gente! É muito card para colocar! E agora ela vai colocar mais ali e tem a sequência correta! Se ela fazer na sequência errada vai dar errada! Abriu! Boa! Matou! A Pig Pig foi para o Beleléu! Aí chegou uma caixa de leite e colocou a Pig Pig na caixa de leite e virou a caixa de leite da Pig Pig! Que horrível! E agora tem vários ovos do Kikin Chicken! Gente! O Kikin Chicken está falando assim... Where is my baby? Onde está meu bebê? Vamos descobrir que cada ovo tem um bebê lá dentro! É! Mas é o bebê do Kikin Chicken! Achou! Boa! E agora a Miss Delight saiu muito feliz! Cozinhou o Kikin Chicken? Não! Meu Deus! Olha a cara do bebê! O bebê está assustado! Ela cozinhou tudo que dava para cozinhar! Vamos comer o Chicken Nugget! O Chicken Nugget com pó de osso de catnap! Oi! O que é isso? É pó de osso de catnap! Você não viu? Mas agora tem um monte de que? Cubo mágico! Cubos mágicos! Os Smiling Creators! E você tem que derrubar todos eles! Boa! Conseguiu derrubar tudo! E agora vai confeitar! Eles soltaram as bolinhas! E agora a Miss Delight provou e amou! Ela está comendo tudo isso gente! Tudo isso ela estava fazendo comida para ela comer! Que gostoso! Os Smiling Creators viraram um alimento! Olha só galera! Esse personagem parece ser o Dog Day! Será que é o Dog Day? Só que é um Dog Day assim muito mais bizarro gente! E agora está na versão de desenho! Mas ele vai fazer agora na versão de massinha! Que da hora galera! Vai ficar super assustador! Veja esse vídeo até o final que vai ficar incrível galera! Ai meu Deus! Olha só esses dentões! Meu Deus! Eu acho que ele é um paciente bem fácil para ir no dentista! Porque ele tem a boca tão grande que o dentista consegue ver tudo! É muito dente! É muito dente! Galera é muito dente! E agora ele está simplesmente colocando textura para ele parecer um cachorrão! É verdade! Para parecer que ele tem pelos né! E olha só gente! Esse coitado do Dog Day! Ele não tem as pernas no Pop Bleach M3! Então ele vai fazer exatamente isso! E ele está preso por um cinto! Ui galera! É aquela cena que eu não gostaria que todo mundo visse! Mas é a cena que o Dog Day falece! É muito bizarro aquela cena mesmo! E o Dog Day está pronto! Só que agora está faltando uns detalhes muito especiais! Tirou os dentes dele galera! Tirou tudo! É porque ele fez os alvéolos! Para quem não sabe o que é um alvéolo! Momento curiosidade! Alvéolo é o buraquinho onde seu dente está instalado! Então quando eu tiro o dente! Fica igual ali! Fica a banguela! É igual o do Dog Day! Fica esse buraquinho ali do osso! Se chama alvéolo! Caraca galera! Olha só! Parece que ele é uma... É como se ele fosse simplesmente uma fantasia! Porque ele tem um zíper! Não! É porque ele está costurado mesmo! Ele é um pelúcio! Ai meu Deus! E falando em pelúcias galera! Se você quiser ter pelúcias dos Smiling Creators! Ou desses outros jogos! Como por exemplo a gente tem circo digital! O Jumbo Josh aqui! Você pode ter! Calma aí! Ficou incrível! Uou! Papai amado papai! Furado ele! É porque ele está fazendo uma coisa! Mas voltando a falar! Fala! 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 Vai! Pessoal! Você pode ter as pelúcias aí na sua casa! E o mais legal é que a gente manda com autógrafo meu e do Gu! Escrito a mão! Super especial! Para vocês! Que são os nossos fãs queridos! É isso mesmo galera! No final desse vídeo você vai clicar lá no primeiro comentário fixado! Que tem um link lá da nossa loja que se chama Guiju Toys! Mas agora o Dog Day está suspenso galera! E agora vai ter um humano em baixo! As pernas dele! O que? O Gu! Ele não está suspenso não! Ele está pendurado! Pendurado! E as pernas dele em baixo! E o protototipo 0008! Eu tenho medo do protótipo! Eu tenho medo! Ele está aí! Foi o protótipo que pegou as pernas do Dog Day! Mas algo me disse que as pernas dele não são assim! Porque essas pernas estão muito humanas! Eu acho que é dele! E o Dog Day é um cachorro! Então! Não sei não! Sabe porque o protótipo é só a mão? Não! Eu acho que o pessoal não quis fazer esse boneco inteiro! Tava com preguiça! Ele falou! Vamos fazer só a mão! Olha a versão desenho e a versão de massinha muito realista! Oh my God! E aí depois a gente termina esse boneco! Porque é mais difícil fazer personagem assim em jogo! Oxe! Mas agora gente! Olha só a mesma versão muito realista! Daquele cara que estava sentado bem ao meu lado! Nossa senhora galera! Aquele urso fedido! Não fala isso! Ele era cheiroso! Ele era! Ele era! Ele era! Ele era! Eu vou embora! Ele tinha cheiro de tutti frutti! E eu tenho cheiro do que? Nada! Ah bom! Olha só! O bob bear hug que já fizemos! E também agora o querido e amado Dog Day! E galera! Se você curte muita arte já se inscreve nesse canal! Deixa muito like galera! Porque a gente ama arte e a gente ama ser muito criativo! É verdade! A gente não apenas reage a vídeos de arte! A gente faz arte também! Só que lá no nosso outro canal Guiju! Lá a gente faz muitos desafios de arte de massinha, de desenho, de pintura, de tudo! Então se você curte essas coisas vai lá se inscreve no Guiju também! Beleza! A gente vai fazer um desafio de arte facial dos personagens! Oh! Incrível! Awesome! 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 Como que era? Awesome! E galera! Agora simplesmente eles estão fedidos, sujos, caídos no lixo! É porque esse é a versão lá do Poppy Playtime 3! Quando eles aparecem lá pra entrar na barriga do pobre do Dog Day! Do Dog Day! Do Dog Day! Eles estão tudo com o botão do olho pra lá pra cá! Sujos! Descosturados! Eu vou fazer um vídeo sem maneiras de matar o Cat-Nap! Oh! Phil! Phil! Infelizmente vai ter que provar que as pelucinhas são fortes mesmo! Ai não! Mas as pelucinhas eu tenho tanto amor por elas! Eu também tenho! O negócio simplesmente pela ciência! A gente vai estar pelas ciências Eu tenho medo Eu também tenho, galera Agora, simplesmente, a Kiken O Kiken Chicken O Kiken Chicken, Kiken Chicken é menino A gente só descobriu que o Kiken Chicken era menino Quando a gente foi jogar Popplay Sam 3 Porque antes disso a gente chamava ele o tempo todo De A Kiken Chicken Que é a Galina É, mas ele é um galo e ele tem a voz grossa É um homem, olha só ele, é todo bonitão Tá feio É, não, mas é porque ele tá todo prejudicado Porque ele acabou de sair do extrato digestivo do Dog Day O Dog Day tava com fome Ele falou, vem vocês mesmo Porque eu tô com fome Uma galinha, um urso É, e olha só, gente Agora tá na vez do Hopi Hopi Chicken Esse cara tem energia, galera Porque ele simplesmente é o raio Raio, laser Olha só ele, ele tá ficando já todo sujinho Que eu tô vendo Caraca, esse desenho tá ficando incrível, galera Desafio você que tá assistindo também A fazer as suas próprias artes no papel Ou seja, aonde você tenha pra fazer disponível, galera E ir lá no nosso Instagram Que se chama ArrobaGoo.e.ju E aí quando eu falei da loja eu esqueci Mas agora o Ejutois também tem Instagram Então você pode seguir lá Que é ArrobaGoo Ejutois Da hora, da hora, galera Agora simplesmente É o Dog Day Comido, devorado Como é que é o nome dele? Hopi Hopi Scott Comido, devorado pelo Dog Day É... Coitado do Hopi Hopi Coitado Não, não, não Eu não sei se eu tenho medo Dois medo, não Não sei se eu tenho dó Dois Smiley Creators Porque eles entraram na barriga do Dog Day Dog Day não merecia Já tava preso Já tava todo lascado É verdade Não sei se isso seria bom O nosso querido amigo Dog Day Galera, mas agora Outro personagem Todo esquerdo Todo feio Que personagem é esse? Quem é esse? Tá parecendo uma galinha É a galinha É a galinha Ticklittle É a Opila Bird Mentira, a Opilona? A Opila Bird de Garden of Bomba Não é Cadê o Garden of Bomba 7? Pessoal depois que... Mas falou no 4 É que depois que lançou o Pop Playtime 3 Eles falaram Não vamos passar vexame não Nosso jogo é feio, é ruim E não vamos tentar não É melhor não mesmo É melhor não Mas não era a Opila Bird não, galera Esse daí é o Catnap É o Catnap, né? É o Catnap de massinha de mão É de modelar Tem certeza? É, na verdade Essa massa não é de modelar Tem outro nome É uma massa mais grossa É uma massa mais grossa Quando endurece isso aí Fica muito rígido E aí não tem como modelar de novo Eu ia falar cerâmica Mas não é de cerâmica isso Não, é uma que você compra É cinzinha assim É desse tamanho Não é nada divertido Não é nada divertido Compre a massinha de... Massinha é massinha mais... Massinha de modelar É bem mais legal Coloridinha, sabe? É bem mais legal Porque essa aí ainda tem que pintar por cima Caraca, olha esse Dog Day Dog Day não Esse Catnap diferente Ele parece um dinossauro catnap É verdade Esse catnap realista Tá bem feio Tá bem feio mesmo Pessoal, já deixa aqui nos comentários Qual foi que você achou o mais feio E se você tá assistindo o nosso vídeo Até agora com a gente aqui Eu desafio você A comentar lá nos comentários A palavra arte Comentar arte lá nos comentários Galera Que a gente vai ficar muito feliz Vamos dar coraçãozinho em todos vocês Ih, mas o catnap está preso Quem prendeu o catnap? Esse cara Eu vou bater Eu vou nesse vídeo Daqui a pouco eu tô no vídeo do vídeo Você vai estar dentro do vídeo Você vai estar dentro do vídeo Fazer assim, tum tum na cabeça desse cara Mas você não acha que é bom Um bicho com essa cara aí Estar preso? Nenhum animal deve estar preso Seja ele feio Seja ele horrível Ou seja ele bonito Todos merecem viver Mesmo se ele for o catnap? Mesmo se ele for o catnap? Então todos tem um lugar Onde eles tem que ficar livres Entendi, entendi Mas é que ele pode machucar as pessoas Mas aí a gente vai reconstruir ele Pra inserir de novo na sociedade De uma forma educada O catnap Meu Deus, gente Eu só sei que ele tá numa jaula Eles tão fazendo uma jaula pro catnap Não, galera Meu Deus Se o catnap existisse Ele iria residir aonde? Em qual região do Brasil? Eu acho que ele ia ser um gachinho E ele ia ser Ele ia ter um dono E ele ia morar no apartamento com tela Pode ser, galera Eu acho que a versão dele toda queimada Que ele parece que ele parece um bicho do mato Ele talvez Ele moraria no sertão Sertão? Não parece? Uma assombração do sertão? É, parece um lobisomem, né? Isso, lobisomem Gente, olha só como ficou bizarro esse aí Esse aí pra mim foi o pior até agora Galera, esse aí Eu amei Porque eu nunca tinha visto a versão desse catnap, galera Ficou incrível É, eu gostei, gostei Ficou muito legal mesmo Se você também gostou Não esquece Já deixa aquele super like, galera Amei Olha só o Hugwug Calma aí A casa do Hugwug A casa do Hugwug Será, gente? Olha só Tá pintando as paredes de azul Até porque o Hugwug é azul, né? Então tem que ser tudo azul Por que eu tô falando tão rápido? Eu não sei, galera É a casa do Hugwug E ele dorme no banco Eita, o Hugwug dorme no banco duro Gol, eu acho que essa não é a casa do Hugwug, não É a casa de quem? Se você começar a prestar um pouquinho mais de atenção Você vai identificar que lugar assombroso é esse A gente tá na fábrica de Pop, Play e Time Mas você sabe que lugar da fábrica? De que lugar da fábrica? Preste atenção que você vai entender Galera, onde a gente estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? O português de centavos Galera, a gente tá naquela parte Que o Hugwug sai da TV É isso mesmo, galera Olha só isso Será que o Hugwug vai sair da TV? Ou a gente aprendeu a fazer só a salinha dele? Tomara que é só a salinha Tomara que o Hugwug não saia desse lugar, galera Vamos ver se ele vai sair Eita, já tá fazendo o Hugwug Se tá fazendo, quer dizer que ele vai sair O Hugwug Gente, o Hugwug tem muitos dentes Muito dente, galera É como se fosse um tutu tubarão, galera Já pensou se o Hugwug não fosse uma pelúcia? Com certeza ele seria um tubarão Ele seria um tubarão, galera Meu Deus E ele viria lá no Recife Porque ele é cheio de tubarão É verdade Gente, olha só isso Meu Deus Essa parte de massinha A pessoa tá se dedicando muito Eu aposto Sim, eu aposto Demorou um século pra fazer esse Hugwug Deve ter demorado Olha que incrível Gente, eita Que bonito Ele tá peludão, galera É porque ele é uma pelúcia, né A gente não pode esquecer E pessoal, falando em pelúcia Se você quiser ter pelúcia Super fofinhas Doces, Smiling Creators Hugwug Ou outros personagens Você pode ter aí na sua casa É só clicar no primeiro comentário fixado Assim que o vídeo acabar, galera Que você vai direto Mostra a tua Que a gente vai Você vai direto pra loja Que se chama Guijutois A melhor loja de pelúcias do mundo É isso aí, pessoal E também agora Nossa loja tem Instagram Que é arroba Guijutois Então segue lá, gente Pra você ter acesso a cupom A ver as pelúcias E tudo mais A gente vai ficar muito feliz Se a gente encontrar vocês lá Olha só O Hugwug saindo da TV Meu Deus Que coisa feia, galera Pode falar que me dá um pouquinho De agonia De ver Essas detalhes dele Ui É, tripofobia, né Tripofobia, galera Olha que coisa feia Não, não fala assim Da arte Ficou tão legal Ficou bonito Mas ficou super assustador É, ficou feio de assustador Porque a arte tá muito legal Tá muito da hora, galera Tá todo mundo muito feliz E essa é a casa do Hugwug Ele mora na TV Ele é tipo o Chaves O Chaves mora dentro do barril E o O Bob Esponja mora na TV também Ou seja, ele só na TV Não O Bob Esponja mora no abacaxi É verdade E o Hugwug mora dentro da TV Entendeu? Entendi Sim Olha só dele, galera Todo feio Escolhado Mas agora O nosso querido e amado Dog Day Você ama o Dog Day? Ele teve um fim Que ninguém mereceu A gente vai ver Onde que é a casa dele É verdade Uma coisa, pessoal Quem é o personagem Dos Smiling Creators Que vocês mais gostam? O meu Smiling Creators Favorito Eu acho que é Deixa eu pensar Piggy Piggy Mas ela não faz nada no jogo? Não importa Eu gosto dela Ela é o meu preferido A Dog Day Porque ele é um cachorro Ah, eu também gosto Da Crafty Corn Porque ela é Ela é criativa E ela gosta de fazer arte Certo Interessante Olha só o que a gente Tá fazendo no Dog Day Colocando ele pendurado Olha os dedinhos dele Que fofo Mas, gente Eu tenho dó do Dog Day Porque o Dog Day Ele se foi De um jeito muito estranho E eu nunca cheguei Nessa parte do Dog Day No jogo E também nem quero chegar Porque só de ver vídeo Eu já fiquei assim É verdade A gente não teve coragem De terminar o jogo Pop Playtime 3 Porque é um jogo Muito assustador Inclusive a gente jogou Aqui no canal Em live Então ao vivo Vocês foram vendo A gente jogando Mas a gente chegou Um pouquinho antes Da parte da Miss Delight É verdade Foi meio triste Galera Mas agora Tá terminando de pintar Ele que ele é um amarelo Ele é amarelo mesmo Porque ele é um cachorro Um cachorão Mas que raça Que é o Dog Day? O Dog Day Cachorro caramelo Será? Eu não sei Ele tem umas orelhas grandes Galera É um cachorro Que eu não sei Qual a marca dele Mas é um cachorro A marca A raça dele Não sei galera Olha só que da hora Agora simplesmente A gente tá colocando Todas as amarras dele Pra ele ficar pendurado Ele é pendurado com um cinto E sabe quem usa cinto? Os seres humanos De quem eram esses cintos Em que tava o Dog Day? Alguém com muitas calças Alguém humano, né? Alguém humano com várias calças, galera Aí eu te pergunto Será que foi o Cat Nap mesmo Que fez essas coisas com o Dog Day? Eu acho que não Acho que tem a mão de alguém, galera Agora estamos terminando o lugar Onde vai ser a cara A casa do Dog Day É a casa Mas o vídeo não era a casa deles? Daqui a pouco vai ter a casa Ah, daqui a pouco? Isso não é a casa? Isso é a casa Só que é a casa dentro do jogo Mas daqui a pouco a gente vai ver A casa, casa A casa mesmo, pessoal É, isso aí Olha que da hora Não é da hora, né? Ficou muito bem feito Mas ficou muito feio É porque essa cena é muito feia Na verdade, né? Não que a arte A arte ficou bem legal Ficou bem bonito Será que ele destrói essa arte depois? Eu não sei Só sei, pessoal Que se você está assistindo até agora O nosso vídeo Eu desafio você A comentar lá nos comentários Para provar que você está aqui com a gente Uma palavra secreta Qual é a palavra? Você pode falar para eles A palavra secreta do vídeo de hoje É CATNAP Comenta lá Comenta lá CATNAP Que a gente vai saber Que você está até aqui, galera E olha só quem apareceu Se não é mesmo, galera O grandioso CATNAP Olha o jeito que ele está Com aquela boca gigante Que engole um ser humano com um susto Mas é a bocona dele É a casa de alguém É a casa deles, gente É porque essa aí é só uma escultura Não é ele de verdade Caraca, galera Que loucura Olha as unhas dele totalmente pintadas A casa realmente do CATNAP é assim O CATNAP faz as unhas, então? O CATNAP faz as unhas Ele vai no manicure Ah, ele é chique Chique demais, galera Olha só pintando os olhos pretos do Dog Day Exatamente, galera Olha só isso Que incrível E ele também está pendurado do outro lado Todo feio Meu Deus Olha só todos os Smiling Creatures pequenininhos ali Olha eles O mais engraçado É que as pelúcias da Guiju Toys São esses Smiling Creatures pequenininhos É verdade Eles saíram dentro do Dog Day Não saíram não Porque eles são extremamente bonitinhos E sabia que as pelúcias da nossa loja Tem cheira de chiclete Verdade Só não pode comer Não pode comer Não é pra comer, não Olha o que a gente está fazendo A professora Miss Delight Que estava aqui no começo do vídeo Oh, gente do céu A Miss Delight é uma das piores? Também acho, galera A Miss Delight é uma boneca Ou a Miss Delight é ser humano? Olha, eu não sei O que é isso Olha só o jeito dela Ai, a Miss Delight Realmente ela é assustadora É assustadora Olha só ela deitada Essa é a casa da Miss Delight Meu Deus E agora simplesmente ela está com o bastão dela Eu achava que era um pirulito Um pirulito? Isso aí não é um pirulito não Eu teria medo desse pirulito Inclusive, pessoal A gente já ensinou a fazer Lá no nosso outro canal A Miss Delight O bastão dela O Dog Day O Cat Nap E o Bob Bear Hug Ou seja, tem muitos personagens Dos Smiling Creatures Inclusive até o Hug Wug Que a gente já fez Tem todo mundo E o pior dessa arte Que é a casa da Miss Delight Ela tem simplesmente O Dog Day pendurado Exatamente Ela está usando uma maquiagem ali Para fazer um detalhe mais especial No Hug Wug Porque o Hug Wug Está saindo da TV Além de tudo Eita Olha que da hora Todas as artes Se conectam Se conectam E se transformaram na casa É a casa da Miss Delight Porque ela está dormindo Quem dorme na casa Geralmente é o dono da casa É, realmente Quem é isso aí? Parece um sapo Será que não é o Cat Nap? Será que é o Cat Nap, galera? Vamos descobrir Quem é esse personagem Por trás disso Ai, é o Cat Nap Olha essas orelhas de gato Certeza que é o Cat Nap, galerinha É, eu também acho Agora a gente tem certeza mesmo Porque ele foi pintado Olha só a quantidade Que está passando nele, galera Que loucura Pessoal, eu desafio vocês também A fazerem aí na sua casa Os seus personagens favoritos De Pop e Playtime Pode ser do 1, do 2 ou do 3 E mandar lá no nosso Instagram Que é Arroba Gu.e.g G Arroba Gu.e.ju Então, pessoal Vocês mandam lá Que daí a gente reposta no Instagram Beleza? Manda lá, galera Olha só a casa dos Smiling Creators Ao vivo e a cores Uau Meu Deus É muito personagem Caraca É assustador, galera Olha todos esses personagens Que medo Todas as artes se conectaram E se transformaram Nessa casa da Miss Delight Eu amei É Olha só, galera Já está chegando A ambulância de Pop e Playtime Ai, meu Deus do céu Fogo Meu Deus O primeiro Vai ser o Doc Gente O que será que ele está de probleminhas? O que você acha? Ele está pela metade Ele está Ai, eu acho Eu acho que ele vai precisar Tirar aquele monte de De Smiling Creators Que entrou dentro dele Nossa E Pop e Playtime 3 Eu estava certa Pop e vai hug Eu falei que o Pop e vai hug embora Senão ele ia ver isso Eu vou passar mal Não vai Acorda Opa, voltei Gente, estão cortando os braços dele agora Por que que vão cortar o braço? Para de falar bobagem Você não está vendo Você não está cortando o braço Para É o seguinte Se nós não é 20 Ele tirou os cintos que estavam E colocou as pernas de volta Gente, Pop e Bear Hug O que você vai fazer, irmão? Não, 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 não Olha o que aconteceu com o Hair Hug Meu Deus Hair Hug Gente, os dentes dele estão feios Vamos ligar ele na máquina Vamos estar em todas as baradas feias Porque ele está feio Coitado Ele só precisa ir no dentista Gente, olha só Cortando a barriga do Pop e Bear Hug Ele está grávido Não Olha só o que tinha ali dentro O coração do Pop e Bear Hug Mas por que isso não é cirurgia não Isso aí É porque ele precisava de um coração muito fofinho E não um coração de verdade Ele deixou sem coração, que eu vi Agora ele está arrumando os dentes Ele fez uma extração Ele tirou todos os dentes Agora ele virou um Smiling Crater verdadeiro E tirou os olhos E tirou os olhos Mas agora, pessoal, está na hora da cirurgia do Banzo Bunny Vamos descobrir Oh, ele está grávido Ele está grávido Ele deve estar cheio de filho Vamos descobrir o que tem na barriga do Banzo Bunny Vamos ligar ele na tomada, galera E vamos pegar a primeira extração Está tirando uma pedra, meu Deus Que pedra, criatura É o blim, 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 blim Ah, ele está abrindo agora o estômago dele E ele é roxo por dentro Ele é o próprio Grimace Shake Ele tomou muito Grimace Shake Ficou roxo por dentro E olha só, tirou um monte de M&M's Ui, quer dizer que ele comeu M&M's de bastinha Olha, ela voltou ao normal E agora colocou um novo prato bem bonito para ele Oba, vamos comer com o prato Agora está... Ah, meu Deus Calma, antes da gente ver a Pig Pig Galera, se você quiser ter pelúcias super fofinhas Como essas dos Smiling Creators ou outras também de outros jogos Você pode ter aí na sua casa Me ajuda O que foi? Ele está me atacando, ele está me atacando Não está atacando não, galera Se você quiser ter as melhores pelúcias da nossa loja Gui Juntais Clica no primeiro comentário fixado assim que o vídeo acabar Tem o link para a nossa loja Gui Juntais E é isso Mas agora... Ai, Dr. Plástico Gente, olha só Ele precisa de uma maçã lá dentro Mas a gente colocou um negocinho ali Para a Pig Pig e não ir para o Beleléu E agora está tapando os olhos dela Tirando os olhos dela E agora vamos abrir essa barriga de... 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 Não É o Funch Bubba, Bubba, Funch Ai, Buggy Boot Meu Deus, falou tudo errado Ai, meu Deus Olha, tug na sua cabeça Gente, agora Buggy Bot, tá? Bot Buggy Bot Gente, vamos ver qual é a cirurgia que ele precisa Porque ele é um robô, né? Ele precisa de novos braços De novos olhos De novos rostos Mas é a Craftcorn, ela sumiu A Craftcorn não existe Só existe na nossa loja A Craftcorn se foi Ah, ele comeu o celular É o telefoninho Telefoninho, ninho, ninho É, mas agora ele colocou ali uma limpeza Geral Na barriguinha, ninguinha E ele ficou fofo Ele ficou bem agora Mas agora Agora o Bubba, Bubba, Funch Só lembrou o nome dele que tava escrito, né? Para com isso O Bubba, Bubba, Funch Tá sem os braços Meu Deus Ele precisa de uma cirurgia urgente Gente, o que que aconteceu com os braços dele? Eita, coloca, coloca Ui, ui, ui Tem que ter cuidado com as pelucinhas Pra não cair os bracinhos Gente, agora ele tá sem série Não, ele tem um cérebro de abacaxi O Gu, tá pela metade o cérebro dele Mas é que o cérebro verdadeiro do Bubba, Bubba, Funch É uma lâmpada Eita, eu tenho uma lâmpada no meu cérebro Você é o Bubba, Bubba, Funch? Eu tenho um cérebro na minha lâmpada Você é o Bubba, Bubba, Funch? Sou o Bubba, Bubba, Elefante Hum, sei Gente, ele acordou! Mas agora, pessoal, tá na vez do Hoppy, Hoppy Scott Eba! Pra quem não sabe, ele é um coelho Coelho Não é com U, é com O É coelho Coelho, tá querido? Só que esse coelho tá sem as duas pernas Meu Deus do céu Pega a perna dele Vamos colocar de novo Porque ele merece andar Ele merece correr E ele merece deitar Ah, ele merece ficar bem Isso sim, gente Nossa, ele tá sem os olhos Não, agora tá colocando E olha só, gente Ele precisa tomar um banho também Um banho de cotonete Gente, agora ele tá vivo Livo? Vivo Meu Deus Faltou as aulas de português Ou você faltou aulas de... Faltou a aula de limpar o ouvido do Jú O teu, né? Que só fala coisa errada Agora, galera, olha só quem a gente tem Parece ser quatro bolas de sorvete De creme, de abacaxi Aonde você tá vendo isso? Olha, quatro bolas Será que a gente tá vendo a mesma coisa? Porque eu tô vendo o PJ Pugapillar E agora estamos tirando o pé do PJ Pugapillar Tá colocando... É, tá colocando no lugar correto Porque ele deu uma distorção, sabe? Ele fez... Só se for E aí na barriga dele, gente Tava cheio de coisa assim Horrível De slime verde O que é isso? Aí no final Depois de tirar tudo que era de ruim Ele ficou bem Agora a galera tá Nossa querida e amada Kissy Missy Olha só Ela tá sem dois... Dois braços Ela faltou justamente essa parte Que faz assim Dois braços Ela não tem dois braços Então quer dizer que ela tá sem braços Kissy Missy, não Gente Colocou Graças a Deus Mas agora vai fazer uma cirurgia bem na cabeça Ela é o Huggy Wuggy Ela tá azul por baixo Oh my God Eu já sabia Ai, eu achei estranho Eu não achei estranho Eu já sabia desde o início Que ela era o Huggy Wuggy Agora o nosso querido Huggy Wuggy Huggy Wuggy Ele morreu Ai, eu entendo que ele tá Ele tá sem vida Ele tá vivo Ele tá vivo Não fala que ele tá sem vida Ele só precisa de uma pequena cirurgia Uma pequena intervenção Ai Ele tá com os braços quebrados Ai Com as pernas quebradas E agora vai pegar o bisturi E vai fazer um círculo no estômago dele Vamos tirar as entranhas Tirar o coração Tirar todas as coisas da frente Não, é só tirar o que é de ruim E tem literalmente uma mão ali dentro Ó, um limão Uma mão Um mão de ser humano Ui, limão, uma mão não Será que essa mão era do player? Antes do player Porque o player Ele só tem aquelas mãos automáticas Ele não tem mão Ele não tem mão Ai, galera A Poppy Ela pode ficar morta Porque eu tenho medo dessa menina Claro que não A Poppy é super fofa Não fala a mão da Poppy Fofa quem é fofa Eu tenho medo de quem é fofa Então Ah Você tem medo de mim? Sim Hum, eu sou fofa? É Ai Ela tem um cérebro todo feio Gente, o que é isso? O que é isso? É um cérebro horrível Agora vamos colocar uma engrenagem É uma engrenagem Era um motor É um motor Porque ela é um robô Um robô doido A Poppy, então, é um animatronic A Poppy é um animatronic mais feio desse mundo Ela é muito fofa Mas agora vamos ver, gente O Catnap O que será que ele precisa fazer dentro dele? Ah, ele tá gordo Ele tá com uma barriga enorme Ele tá com barriga de fezes Vamos abrir essa barriga E ver o que tem dentro dessa barriga Ah, começou pelo braço Gente, o osso tá quebrado É preciso fazer uma intervenção Nossa Intervenção E o cérebro é feio de fumaça Ui, fedor, fedor, fedor Colocou um cérebro mais limpinho Oba, cérebro novo Sabe falar cérebro? Cérebro Cérebro Cérebro, não é cérebro Ninguém fala cérebro E agora tirou o protototipo 1002 Você virou gago agora? Não, não tirei E como que é o nome do prototipo? 1006, galera E olha só Ele ficou perfeito E agora? Todos eles Ficou acertados Então, pessoal Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele super like E também se você assistiu até aqui Eu quero que você comente a palavra Catnap Começou, galera Olha só Apareceu um Kinder Ovo da Crafty Corn Ai, meu Deus O que será que tem ali dentro? Like, subscribe, comment É pra você deixar o like Se inscrever e comentar Mas olha só que legal, gente É o Kinder Ovo da Crafty Corn E tinha um docinho de florzinha Eu amei E agora tá abrindo essa parada O que será que vai ter atrás disso? Ah Crafty Corn Ela mesma Ela mesma Ela mesma Tá bom, gente Entendi Muito fofo, gente Mas agora eu acho que dessa vez É a Piggy Pig Pode ser rosinha Olha só, galera Vamos descobrir o que tem no ovo da Piggy Pig Tem coraçãozinho Porque ela é o coração do pop Ai, que fofo Eu acho que isso é uma bala Muito boa E nessa parte é uma parte misteriosa O que tem de mistério nessa aí? Vamos descobrir o que é um presente misterioso, galera É uma parquinha Não, calma Gente, não era da Piggy Pig Era da Cat Neve, menina Meu Deus Verdade Agora esse Esse eu não faço ideia do que seja Esse eu também não sei, galera Abrindo O que é isso? Ah, tem coração também Balinha de coração Que tá me dando fome Essas balinhas muito fofinhas Eita, e nesse é mistério, galera De quem que é? Vamos descobrir o que é esse mistério Abrindo Tá bom Você virou um trem Gente Bob Bear Hug É o Bob Bear Hug Que legal E agora Nossa, parece ser o Cat Neve Doente Não, é o Cat Neve Zumbi Cat Neve Zumbi Meu Deus É isso aí, gente Olha só Gente, a bala é uma bala que se você comer, talvez possa estar envenenada Então eu não tentaria, não Eu não comeria de jeito nenhum E agora vamos abrir esse aí O que que tem atrás disso? Não, só pode ser o Cat Neve versão zumbi, né? Certeza Tirou E, e, e Meu Deus, o que é isso? Uou Uou Muito legal Mas esse a gente já tá vendo que é do Dog Day E o Dog Day é um cachorro muito fofo É o melhor cachorro do mundo Mas ele não Ele queria acabar com a Páscoa dos Smiling Creators É verdade Cachorro feio E olha só Ele tem dois sóis Só É sóis? Qual que é o plural de sol? Sols Sols? Sóis Solange Não sei, galera Vamos descobrir o que que tem É toda essa coisa Meu Deus do céu É o próprio É o próprio Dog Day Baby Ele é bebê? Que coisa fofa Agora é coisa de comer Eu adoro bebês Vai ser o adoro outra coisa também Que são tão fofinhos quanto bebês Mamadeira As pelúcias Ah, da Gujutai E, pessoal Se você quiser ter Smiling Creators Ou outros personagens de pelúcia Aí na sua casa Pra você brincar E se divertir muito Você pode É muito fácil O mundo tava travado É muito fácil, galera Clica no primeiro comentário fixado Tem um link lá na nossa loja Que se chama Gujutai A melhor loja de pelúcia do mundo Recuse imitações Agora, olha só A deliciosa panqueca Ai, gente Que legal É uma panqueca E os dois são O Catnap Só que são versões diferentes É verdade Hum, cozinhou Hum Que gostoso Parece muito bom mesmo Eu amo panqueca E você Você também gosta de panqueca? Comenta aqui nos comentários Eu adoro panqueca Eu perguntei pro pessoal Não pra você Fica na tua Tudo bem Ninguém gosta Ai, meu Deus Eu tô brincando Eu tô brincando, gente Olha só agora É quem? Crafty Cor Crafty Cor Qual que você gostou mais? Pô, eu gostei mais do Catnap Não, era das duas Crafty Cor Ah, são dois? São duas versões São duas versões? Agora, gente É o Bubabubafante Eu gosto do Bubabubafante Porque ele é muito inteligente Olha só Cozinhou, cozinhou, cozinhou Hum, que delícia Eu gostei mais do... Desse aqui, mais gordinho Da direita Eu também, galera Agora vamos ver O nosso querido e amado Dog, 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 dog day Dog day, tá bom Já entendemos Já entendemos Dog day, nosso querido e amado dog day Olha só cozinhando ele Vamos ver como que vai ficar Essa deliciosa comida Gente, tem a versão dele muito feliz E a versão dele só feliz Eu gosto da versão dele muito feliz Gente, amei Agora é hora de comer Olha todas as artes Que lindas Hum, hum, hum Comida, comida Gente, pede pra sua mãe fazer na Páscoa A panqueca dos Smiling Winters Caraca, da hora, hein Mas é... Olha só, galera A gente tá fazendo uma panqueca E quem a gente tá fazendo E tudo isso é de comida, galera Isso aí dá pra comer Dá pra pegar na boca E fazer nháquinhaqu Esse é o dog day Ai, meu Deus Não, não é o dog day, não Não é você, não é você Perdão, eu tô te assustando É o seu amigo, o catnap Ai, é que você é meio lelê das ideias Sempre erra o nome de todo mundo E ficou bonito Mas agora a gente vai fazer outro personagem Ah, é o personagem do coração É o Bob Bear Hug Mas que doce é esse? É uma panqueca É, é uma panqueca Panqueca de comer, galera Esse vídeo vai dar muita fome A gente vai comer, né Então vamos comer? Uhul Vamos comer, galera Mas agora a gente vai fazer a Kiken Chicken Você gosta da Kiken Chicken, dog day? Olha a Kiken Chicken É, você gosta dela? A Kiken Chicken me dá um pouco de suco Não dorme, não Não dorme, não Olha só a Kiken Chicken Prontinha pra gente devorar, galera Isso deve ser doce com açúcar Será que tem gosto de frango? Não sei Mas agora a gente tá fazendo um outro cara Um elefante Uhul Qual o nome do elefante? Qual que é? Qual que é? Conta É Eu, o Boba Boba Fante Você copiou eu Você copiou eu, menino O que você tá fazendo na minha cabeça? Pra você ficar atenta Mas agora Olha todos eles, galera Eu amei a Kiken Chicken Você não Ninguém gosta de ele Agora a gente vai fazer o Hoppe 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 Scott E ele é um coelho Eu amo coelho Sabia que ele come 10 cenouras por dia? Ele come 10 cenouras por minuto Por dia Por dia Por dia Olha só ele prontinho, verde Mas agora estamos fazendo um cachorro É você mesmo Não, não quero ver cenouras Só deixa like no vídeo Pra não ver isso Por favor Vamos lá 3, 2, 1 Deixa o likezinho Vai Pessoal Olha só o que ele tá fazendo É o Dog Day de panqueca O Dog Day não aguentou assistir ele mesmo Virando comida, galera A gente conseguiu vencer o Dog Day Obrigado É isso aí E olha só Agora o próximo personagem de panqueca É um dos meus personagens favoritos Que é a Pig Pig Uou A Pig Pig mesmo, galera Olha que incrível E ela gosta de comer maçã Eu também gosto de maçã E você Você gosta de comer maçã Porque maçã é muito saudável É gostoso Eu gosto de comer tangerina de frutas É, é legal também Mas o próximo personagem de Smiley Creators É uma unicórnia Ela é branca com azul Qual que é o nome dela? Branca com azul Branca com azul Não sei qual é o nome dela Você não sabe o nome dela É a Crafty Corn Ela é muito artística Ela gosta de desenhar De pintar E é por isso que ela se chama Crafty Corn Ficou incrível, galera Olha todos Você tá com muita vontade de comer mais Agora a gente vai fazer Acho que um bolo deles, talvez Bolo? Bolo de Smiley Creators Mas quem que é vermelho? Olha só Ai meu Deus Tá comendo Ai que loucura Ele tá cozinhando O moço vivo Mas agora ele tá fazendo um doce Que personagem é esse? Bob Bear Hug Exato O que que ele tá tirando agora? Umas pontinhas pretas É tudo pra fazer o Bob Bear Hug E galera, isso me parece muito fácil Eu aposto que você consegue fazer na sua casa Antes e depois Agora ele vai apresentar pra gente a... Eu falei o nome dela Se você errar, você vai levar um tabete Você vai levar um... Crafty Corn Porque eu sei Olha o microfone caindo também Vamos descobrir galera Quem é o próximo É Crafty Corn Cabeçudo Olha Crafty Corn Galera Ele nem precisou fazer O Bob Bear Hug Ele gosta muito de desenhar Ele é maluco Qual que é o nome dele? Bob Bear Hug Mas ele é um elefante O Bubba Bubafante É O Bubba Buba Refrigerante Refrigerante Gente, ele fez uma gororoba azul E essa gororoba azul vai virar o Bubba Bubafante Eu não vou comer isso aí Ele tá enchendo de chocolate Que parece ser tangerina Você falou que adorava tangerina Não, é uma tangerina Ai, o Baby Bear Hug Uma tangerina de chocolate pra você Que incrível E ficou gostoso demais Eu não sei se ficou gostoso Agora a gente vai ver a Kikintika Gente, a Kikintika é uma surfista, tá? Ela adora surfar Então pra isso Ele tá usando umas bananinhas de doce E bala também pra fazer ela Vai ficar muito da hora, galera Olha o sorrisão dela Tiki, tiki, tiki Muito fácil Você consegue fazer em casa Ai, ele tá fazendo aquele lá Que parece um porco Parece um porco? Não é porco? É um porco É a Pikipi Ah, comeu, gente Gente, eu gostei dela Ficou muito fofinha E sabe quem é super fofinha? Eu Eu sou porco Não, não é não Gente, são as pelúcias da nossa loja Goiju Toys Que agora tem de Digital Circles Tem de Esquipi de Toilete Tem de Rainbow Friends Toda a galera Se liga só nessa Gingle Olha as fitinhas dela Que da hora, galera Ela pega e bate no Jacks E ela bate no Jacks E pra quem ficou interessado Clica no primeiro comentário fixado Tem um link direto da nossa loja Que se chama Goiju Toys Olha só, pessoal O que tá acontecendo Ele devorou porque ficou gostoso É porque algodão doce Quem não gosta de algodão doce, minha gente? Eu amo algodão doce Ele tá ficando, ó Ele vai fazer de novo Porque Ele comeu Ele comeu Então precisa fazer de novo Pra ficar mais legal dessa vez Exato Mas agora, pessoal Quem é o personagem verde? Hopi, Hopi, Scott E a gente vai usar Umas gororobas verde Tudo doce, tudo doce, né? Tudo doce Aí o bicho morreu Chegou a morrer, né? Mas é o Hopi, Hopi Eu vou dar o Hopi, Scott Uma eternidade depois Vamos Esse é o Hopi, Hopi, Scott Deu pra entender alguma coisa que eu falei? Agora o pão vermelho Lembra lá no início Que ele colocou na forma? Agora ficou pronto Porque ele vai fazer um personagem Que se chama Catnap Catnap, que da hora Gente, ele tá fazendo um bolo do Catnap Isso é muito da hora, galera Olha só o sorriso dele Ó, 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 ó Como é um bolo Eu acho que você vai precisar Da ajuda da sua mãe Da sua avó Do seu pai pra cozinhar É verdade Agora o Smiley Creators E seus doces Seus doces, não Seus salgadinhos favoritos Uh, ele gosta Sei lá De Cheetos E esse gosta de Doritos O Dog Day gosta de Doritos Oh, tá chovendo aqui em casa, gente A gente tem que fechar as janelas Um segundo Mas agora voltando, pessoal Olha só O salgadinho favorito do Catnap Era taquiz E do elefante É uma coisa que parece ser ácida É, balinha Sabe aquelas balinhas ácidas? Essa é a favorita dele Mas do Hop Hop Scott é o quê? Gosta de cenoura Ah, é de batata Não Cenoura? Não, batatinha É batatinha Agora, galera O que que a Crafty Corn deve gostar? Meu Deus Ela gosta de Twix Que é tipo um doce É um chocolate Chocolate É Mas a Kiki Chicken Ela curte muito M&M's Nossa, eu adoro M&M's também M&M é bom E Snackers Yes Não entendi isso, não Mas tudo bem Eles gostaram dos snacks Agora, galera Qual que é a bebidinha favorita dele? Do Catnap Ele gosta de Mountain Dew Mountain Dew É tipo um refrigerante Que tem lá nos Estados Unidos Refrigerante E o que que o Bobby Bear Hug gosta? De Coca, 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 Coca-Cola Sabe por quê, gente? Ele é um urso E se você lembra daquelas propagandas antigas da Coca-Cola Eles tinham uns ursos polares Então ele é ele Ele é ele Agora, o que que será que o dog dele gosta de tomar Fanta? Fanta laranja M&M's Mas agora, pessoal Vamos ver o que a Pig Pig gosta A Pig Pig gosta de tomar Eu acho que esse Prime, galera É tipo um energético Será? Até Hidratation Drink Que era tipo uma bebida de hidratação Talvez É, não sei Mas agora, gente O Hopi, Hopi, Scott Ele curte muito o Monster Esse sim é um negócio Esse é energético Agora, o que que o Bubabuba Fante gosta? Red Bull Red Bull E o que que será que a Crafting Corn gosta? De Pepsi Mas a Pig 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 Ela gosta muito de beber Schweppes Que é aquele Uma água tônica, pô É, água tônica Eu jurava que o Schweppes era refrigerante Minha vida Foi uma mentira É, Drinks Gente, os cheiros favoritos Olha que chique Eles tem cheiros favoritos O cheiro do Cat Napper Cheiro de lavanda Fofo, né? Mas qual que é o teu cheiro favorito? O meu cheiro favorito É cheiro de chuva Depois que chove forte Assim, sabe? Meu cheiro favorito É quando chega a pizza Mas agora, gente O próximo personagem Ele gosta muito de... Bob, vai Hug Gosta de rosas Nossa, me achei muito, muito... Não me achei muito chique Depois que eu ouvi essa Vamos ver aqui Que o Dog Day gosta de... Cravo Cheiro de cravo Cheiro de cravo E a Pig Pig gosta de... Cheiro de laranja Ué? Mas ela não come maçã Por que que o cheiro favorito dela É de laranja? Ô, Pig Pig Hum... Tô de olho E o Bob, Bob Scott gosta de... Hortelã Hortelã E o Bob Bob Sei lá o nome desse cara Boba, Boba, Fante Ele gosta do cheiro de cebolinha E o que a Crafty Corn gosta? Cheiro de... Ai, eu não sei que flor é essa Ah, é de creme Baunilha Baunilha Ai, eu também amo cheiro de baunilha Vou te contar, hein Esse é lírio A Pig Pig gosta de lírio Ó, o pessoal tá chique, né? Cheiros Yeah A gente adora o cheiro Agora as comidas favoritas de cada um Uou, vamos comer O Catnep gosta de comer um... Uau, é bolacha Não é bolacha Não é bolacha, tem um nome isso É... Bolacha, pô Esqueci Mas o Bob Bear Hug gosta muito de donut vermelho Porque ele é vermelho Porque ele é vermelho E o Dog Day gosta de comer... Pizza Ele é igual, ele gosta de pizza Ih, o que que será que é essa... Pig Pig, ela gosta de sanduíche Sanduíche, ishi Sanduíche, ishi Que gostoso E o que que será que o Hopi, Ropscote gosta? Ah, sala... Nossa Salada Muito fitness Mas o Bubabubafante gosta de sorvete, de tutti-frutti Eu tô com você, carinha aí É gostoso E a Craftcorn gosta de arroz Gente, nunca vi alguém ter arroz como comida favorita Galera, se você chegou até o final desse vídeo Você tá desafiado a se inscrever no canal E enviar esse vídeo pros teus amigos É isso aí, pessoal E não se esquece de já conferir a nossa loja Com a sua mãe, com o seu pai, com o seu papagaio E escolher a sua pelúcia favorita E é isso, um beijo Mua!